Aí o motor do Edmano, moçada, olha aí como é que ficou Ele fica um pouco escuro na cor aqui, mas a cor é muito mais bonita, viu? No vídeo não fica como tá aqui, a cor aqui é muito mais viva, né? Mas olha bem como é que ficou Vermelho é o vermelho, né? Vermelho é outra conversa Mais uma pintura feita Agora deixar secar dois dias pra começar a mexer no motor É assim que funciona Valeu!